Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como baixar o emulador da GT pra ganhar aquelas recompensas e caso vocês ainda jogam no PC e não estão utilizando o emulador, já fica uma dica aí pra vocês ganharem recompensas gratuitas. Bem-vindo com eles do Amazonas a mais um vídeo de canal do Nenks Sankseya Awakening e bora lá conferir esse emulador da GT. Sou aqui no site da GT, tá? SankseyaCox.gteracad.com e tal. E o que você vai fazer? Eu vou deixar o link no comentário fixado, caso você não tenha, não conheça, né, essa página aqui. Você vai aqui, ó, APK Download, beleza? Não vai aqui não, aqui é pra celular. Eu baixo esse daqui, caso você, sei lá, queira jogar fora, mas vai aqui, ó, APK Download. Tá baixando aqui o emulador da GT. Aí eu vou cancelar porque eu já tenho ele instalado aqui e aí depois ele vai ser um executável, né? Então, você instala ele no seu PC e você vai abrir aqui. Esse aqui, então, é o emulador da GT. Você vai em Jogos, instala seu Sankseya aqui, beleza? Tá aberto aqui, ó. Não sei por quê. E aí você vai clicar em Jogar agora. Aí ele vai fazer todo aquele download e tal do jogo e, enfim... É só aguardar a instalação, baixar aí 27GB de atualização e você vai começar a jogar. Eu vou falar pra vocês que o emulador, ele é mais pesado do que o Bluestacks, por exemplo. Ele, às vezes, fica dando umas travadas, mas a gente ganha recompensa. Então, você pode deixar ele lá, logado, o dia inteiro e vida segue. Agora ele vai abrir o joguinho nosso. Então, vamos deixar ele abrir o nosso joguinho de cada dia. Aí, como vocês podem ver, demora pra caramba, o emulador, ele é bem mal otimizado. Também, né? Não é a coisa que a GT... Ela é top, né? Afinal de contas, temos o Bluestacks, Memo, LDplay, que são empresas que focam em emular Android. Aqui a GT não. A GT, sei lá. O jogo até foi legal, mas ele dá uns lag de som também. Parece que o som sai um segundo depois que deveria sair. Então, tá abrindo o jogo normalmente. Mas nós vamos voltar, ó. Aqui já está emulando o jogo, mas a gente vai usar aqui o programa da GT. O legal é pra você pegar essas recompensas aqui. Eu já tenho mais de duas horas que eu loguei nesse dia. E tá aqui, ó. Quando você começar a logar, você tem que esperar dar uma hora. Vai aparecer o número 1 aqui. Com duas horas, aparece o número 2. Já estou com duas horas. Cliquei e vou resgatar duas vezes. Resgatei uma, 300 pontos. Resgatei duas, 320 pontos. Né? Que é esses pontos que a gente gasta aí pra trocar, principalmente em livro, que é o mais importante. Então, o jogo abriu aqui. Essa lojinha nós não gastamos, beleza? A gente gasta em uma outra lojinha. O lance é gastar as moedas aqui, ó. No grupo VIP, tá? VIP.getarcade.com tem a mesma quantidade de pontinhos. 320. Deixa eu até ingressar ao clube aqui. Eu já estou em ingresso, pelo que parece. E aqui tem aquelas famosas recompensas, né? Eu estou, inclusive, querendo juntar aqui esses 500 pontos pra pegar aqui o Valentine. Alguma coisa assim. Eu acho que dá pra pegar o Valentine. Assim que eu pegar ele, vamos abrir esse baú pra ver se o Valentine vai estar lá e ver se o Arauni também estará lá. Então, vamos lá. Clicando aqui em todos os produtos, temos as recompensas que a gente pode resgatar, né? Então, a cada mil a gente consegue aqui fragmentos de livro de habilidade, por exemplo. A gente só consegue 40 por dia, né? Então, demora. Demora pegar aí essas recompensas. Mas aqui, ó. Como vocês podem ver, dá pra pegar aqui o Giganto, o Lime, os Zeros e o Valentine. Eu tô querendo, ó. Pegar o Valentine e fazer uma review dele e tal. Por que que não vale a pena, provavelmente. Mas é 500 pontinhos, tá? Mas o Não Recomendo, melhor mesmo. É o livro de habilidade, flores, talvez. Se tivesse pelo menos umas flores aqui. Ah, tem flores do nosso contador, né? Por exemplo. Ou do Chão de Sapor. Seria interessante, mas a gente pode ver se Kain sabe algum dia que eles melhoram. Eles acrescentam coisas novas aqui também, né? Por enquanto, o Saint Seiya só tem esses itens aqui, né? Esses quatro itens, mais o fragmento, o livro de habilidade. Se a gente pegar 40 vezes 30, a gente consegue 1.200 pontos por vez. Aqui são quantos fragmentos? E aqui são 11 fragmentos, né? Que dá pra adquirir. Então, a gente consegue mais ou menos um por mês. Então, a gente consegue 11 fragmentos gratuitos. Só pra você chegar aqui no emulador. Eu já estou jogando aqui, ó. Já estou farmando nele. E vida segue. Vou pegando minhas moedinhas lá. E se você cansar de jogar no emulador, porque o emulador tá cavando muito. Só deixa ele logado. Ah, você vai fazer alguma coisa? Vai tomar um banho? Enfim. Deixa ele logado. Contando seu tempo. Depois você usa aí o seu Bluestacks, LD Player. Não sei qual emulador você utiliza. Beleza? Então, é isso. Só ensinando mesmo como vocês baixam o emulador da GT pra receber essas recompensas adicionais. Não esqueça que os dois links, né? Tanto pra baixar o emulador quanto da loja VIP estarão no comentário fixado desse vídeo. Beleza? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Pra mais vídeos, vocês estão ligados. Tem alguns de chave nos cards. Esses aí na tela. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho